Fala Patriota, estamos mais uma vez no fronte aí no Youtube, inscrevam e ajudem o crescimento desse canal que fala curto e grosso contra os globalistas e os comunistas. Vamos lá, a pauta ambientalista virou ultimamente uma pauta radical e querem combater o desmatamento, combater a poluição, não sei o que lá, mas eles não vão no CERN, eles querem fazer um diálogo bonitinho, as reuniões para, tipo assim, chamar a atenção de outros países, mas só que para nações que tem bomba atômica, você pode reparar que nenhum deles segue essas diretrizes de merda ambientalistas, não. Então, essas diretrizes ambientalistas, você reparou que não é para combater o que eles falam entre aça e aquecimento global, porque a Terra, você olhando lá o professor Morion, Ricardo Pelícius, que bate de frente com essa agenda radical ecossocialista, essa agenda ecossocialista, ela é mais alarmista do que em si, porque o mundo, quando é mundo, ele já tem as suas mudanças climáticas normais de épocas, porque tem época que vai existir o esfriamento do mundo, ou o aquecimento do mundo, para você ver que eu não estou negando nada, existe isso sim, o aquecimento e o esfriamento, só que esses aquecimentos, é normal, é um ciclo que a Terra passa, devido a um lugar está batendo mais sol, a temperatura de um lugar vai ficar mais elevada, o outro frio, e isso é normal para a Terra, por exemplo, recentemente a Antártida estava em menos de 60 graus, eles não noticiam essas notícias, por que que eles não noticiam que tem lugares que estava fazendo muito frio, normal da época, só que estava fazendo bem mais, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, já estão entrando no inverno, praticamente frio para caramba, eles não noticiam de uma forma, não como alarmista algumas coisas normais, mas alguma coisa acontece, um vulcão entra em erupção, acontece uma enchente no local, uma chuva forte, que é normal, né, cara, do clima, acontecer chuvas fortes em determinados lugares, enchentes, que é igual aqui, aconteceu recentemente, em uns lugares aqui perto, enchente, que é normal, passa, o povo passa três anos, cinco anos sem enchente, mas vai ter um ano que tem, porque vai chover a mais, na medida normal, nesses locais, mas a pauta alarmista, globalista, eles querem mais criar uma forma de extinguir o livre mercado, ainda mais quando o Brasil está envolvido, esses esquerdistas, mundiais, sociais, essas reuniões de COP26, reunião, é tudo reúne social-democracia, cara, aqueles caras que são comandados pelos globalistas, é os metacapitalistas também querendo palpitar nessas questões, porque eles tiram alguns bilhões, assim, ah, tudo pelo combate ao desmatamento, mano, isso não é o combate ao desmatamento, se eles quisessem combater o desmatamento, eles criavam uma, junto com uma sociedade, com ONGs, ou algum que for, e mandavam plantas, financiavam essas pessoas que plantam, as pessoas que defendem a floresta, que existem, né, eu também senti o governo ajudar a criar uma bolsa, eu não sou a favor de criar isso, mas, já que o governo cria tanto, essas pessoas que recebem bolsa de família, esses lugares, aí perto desses lugares, receberam mais para estar preservando, ou plantando árvores, em extinção, coisa do tipo, preservar a fauna, a flora, né, o rio também, principalmente, a preservar os rios, isso tudo é um combate também, ó, ó, você, um lixo que você joga na rua, você deixa de jogar na rua, coloca ele numa lixeira, numa lixeira adequada para lixos reciclar, já é um combate à poluição, você, é, corrumando seu carro, para ele não jogar muito ar, poluído na atmosfera, só que, a cada época, eles vão mudando discurso, antes era mudança climática, primeiro era camada de ozônio, buraco, depois foi para aquecimento global, mudanças climáticas, a cada época, esses ecossocialistas, alarmistas, vão mudando discurso para essa, essa galera, a agenda deles, é a agenda mesmo dos, eh, pandemínios, eles criam o alarmismo extremo, usando imagens de, normais, e uma geleira, eh, descongelando, na época do verão, lá, que, eh, a Antártida, Polo Norte, sempre tem uma, vai ter a estação do verão, lá, que tem, né, tem, é, porque tem um pouco, ser um pouco mais quente, mas, um pouco, o, mais, bem mais frio, e isso é natural, da natureza, a natureza vai se regenerando, com o passar do tempo, lugares que teve queimada, vão se regenerando, se plantar, em que estão? Isso que é nocente, a Europa, ela está lutando contra o Brasil, querendo, ah, os Estados Unidos, porque eles destruíram as florestas deles, eles não falam em reemplantar, as florestas deles, preservá-las, eles querem palpitar aqui no Brasil, por causa da disputa do agronegócio, o agronegócio do Brasil, ele é bem disputado, ele se abriu livre mercado, ele toma conta do mundo inteiro, entenderam? Nada foi em prol da natureza em si, isso aí é uma pauta anticapitalista, anti-livre mercado, uma pauta alarmista, canalha, que esse joybine, esse velho safado, está pegando ela, o João Bidê, para demonstrar, tem preocupação, mas a preocupação dele, é aumentar os negócios, ele é socialista também, Fabiano, né, vice-presidente dele, é um psorista radical, psorista americano, é isso que eu estou falando, essa pauta, tome cuidado, que essa pauta é mais alarmista, do que preocupante, entenderam? Essas pessoas, não estão em prol, de salvar,